finalizar. Bora lá, então. Como que eu faria isso aqui? Uma subtração de fração, eu vou multiplicar em cruz. Ok? T ao quadrado, vou colocar o limite, o texto do limite aqui. T ao quadrado mais T vezes 1, vai dar T ao quadrado mais T. T vezes menos 1, com menos T. Sobre, multiplico aqui embaixo. T vezes T ao quadrado, T ao cubo. T mais T. Então, T vezes T dá T. Então, T ao cubo. T vezes T dá T ao quadrado. Mais T ao quadrado, perdão. Isso vai ficar limite de T tendendo a zero. Esse T com esse menos T, corta, vai ficar T ao quadrado sobre T ao cubo mais T ao quadrado. Eu já tinha dito pra você que ia ter dois T's que iam ser cortados, né? T sobre T e outro T sobre T. T vezes T dá T ao quadrado. T vezes T dá T ao quadrado. Então, resumindo, vai ser um T ao quadrado cortado com outro T ao quadrado. Em cima, eu tenho T ao quadrado. Falta aparecer um T ao quadrado embaixo. como que eu vou fazer ele aparecer? Colocando o T ao quadrado em evidência. T ao cubo dividido por T ao quadrado? T. T ao quadrado dividido por T ao quadrado? Um. Em cima, eu já tenho outro T ao quadrado. O que é que eu disse que eu queria cortar? T ao quadrado por T ao quadrado. Apareceu T ao quadrado ali sozinho? Apareceu. Apareceu um T ao quadrado aqui, ó. Fatorado. O que eu quero dizer com fatorado? Multiplicando todo o restante? Já apareceu. Então, eu posso cortar um com o outro. Agora, sobrou limite de T tendendo a zero de 1 sobre T mais 1. Já que a gente chegou até aqui, vamos até os finalmentes. Agora, é só substituir esse zero onde tem T. Vai ficar 1 sobre 0 mais 1 e 0 mais 1 é 1. Uma salva de palmas para você. Tô com a impressão que esse exercício não está certo. Será? É o 32 da lista de limites. Vamos ver? Olha só para vocês terem ideia de quantos exercícios tem numa lista de 100 limites, ó. 100 limites aqui. Ô, bateu a rena. Não é que é 1? Olha que sorte, rapaz. Uma salva de palmas para você. Você resolveu mais um exercício de limites. E o que eu precisei? Saber somar frações, subtrair frações, regra de sinais, colocar T em evidência. E aí eu resolvi o problema. É lógico que limites não é só isso. Eu falei uma coisa para você, no início, que faz toda a diferença. Eu falei para você quem você tinha que cortar, que era o T ao quadrado. Agora, por que você tem que cortar o T ao quadrado? Isso eu não falei. Poderia falar, você tem que cortar T. Poderia falar, você tem que cortar qualquer outra coisa. T menos 1, T mais 4. Tem um porquê. Esse porquê se chama quem causa o problema. Isso está lá no curso de cálculo, no módulo de limites. Quem causa o problema? Quem causa a indeterminação? Eu sei que, nesse caso, era T ao quadrado. Mas tem um porquê. Porque eu não vou ficar batendo aqui para você. Só estou querendo mostrar para você que resolver o limite até que é simples. Mas você tem que saber o porquê das coisas. Eu já disse para você, ó, é T ao quadrado. Você já tem que saber onde você quer chegar. Eu já disse para você, você quer chegar aqui. Cortar T ao quadrado. Tá? E seu professor não vai dizer isso para você. Sinto muito. Ele não vai dizer isso para você. Isso aqui vale ouro. E não vai dizer também porquê que isso acontece. Mas lá no curso tem. E lá nos limites. Você pode acessar hoje mesmo. Ah, e depois que eu sei quem causa o problema, eu vou me guiando para chegar ali. Eu vou trabalhando para chegar nesse T ao quadrado e cortar com T ao quadrado. O que foi? Foi feito. subtrair uma fração da outra, eliminei um T com o outro, coloquei o T ao quadrado embaixo de evidência, cortei um com o outro e aí resolvi o meu exercício. não confunda. Eu resolvi isso aqui de uma forma muito simples, inclusive rápida. Isso não tem absolutamente nada a ver com você achar que isso aí é fácil. Isso aí é fácil para mim. que já resolvi dois mil setecentos e vinte e três exercícios de limites. Para você, não. Você ver eu resolver é uma coisa. Você sentar a tua bunda e resolver é outra coisa completamente diferente. Então, não se iluda. Eu não estou aqui para te vender ilusão. Sabe aqueles caras que ensinam o hack? Olha o hack, não sei o que, aí na hora que você pega para fazer não funciona o hack mais. Não se iluda, cara. Limite é fácil para quem sabe. Limite é fácil para os meus alunos. Depois de duas horas assistindo. Duas horas não. Meia hora de limite ele já começa a resolver a lista dele. Já resolve metade da lista dele. Ele sabe quem causa o problema. Ele sabe eu multiplico e soma. Aí, beleza. Aí ele sabe o que ele está fazendo. Aí ele vai conhecer limites assim, limites com conjugado, limites infinito menos infinito, limites infinito sobre infinito. Ele vai ver eu resolvendo um monte de exercício e ele vai ter exercício para ele resolver também. Aí é aprender. Aí é saber. Agora não se iluda. Você ver eu resolvendo o exercício não significa que você sabe. Na verdade, você não sabe nada. Eu não te ensinei nada de limites aqui. Eu só mostrei para você que você vai precisar de matemática básica. E se você não tiver ela, você vai se ferrar. Isso que eu estou querendo dizer para você. É isso. Nada além disso. Eu estou a uma hora e quatorze minutos tentando mostrar isso para você. E espero que você tenha enxergado. Se você não enxergou aqui, meu querido, você vai enxergar da forma mais dolorosa que é lá na sala de aula com um monte de gente que não está entendendo nada, com um professor que tem uma didática péssima e você pensando o que eu estou fazendo aqui. Tchau.